Fala galera, tudo bem com todos aí? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal de Arte Cultura Estúdio Arte Brasil. Meu nome é Valser Leis Siqueira e hoje nós vamos desenhar aqui esse Mickey. Nessa fase do desenho, o professor está ensinando como começar o desenho, como tirar as medidas, como observar o desenho, para não começar de qualquer jeito, tá? Então, primeiro nós vamos montar aqui uma linha de base, vamos usar esse desenho de referência, que é a linha de base e a parte mais alta aqui da orelhinha do Mickey. Então, a base e a parte mais alta. Depois, essa linha aqui, pegando a orelhinha aqui, essa lateral, o rabinho aqui a gente pode tirar. E essa parte aqui nós temos aqui um enquadramento do desenho. Na parte da cabeça, nós também vamos enquadrar aqui a cabeça, aqui, assim e aqui, tá bom? E agora nós vamos desenhar. Então, nessa parte aqui, nós vamos fazer uma uma bola aqui, uma bola aqui, está mais ou menos aqui, né? Uma outra, uma outra circunferência aqui para essa orelha e outra aqui para essa orelha, tá? Lembrando que essa orelha tem que encostar aqui e essa encosta aqui, né? Aí aqui, ó, você faz um X assim, ó, tá? Aí faz aqui uma... Uma circunferência aqui, né? Oval aqui, narizinho encaixa aqui... E a boca, uma linha aqui, ó, pegando essa parte de cima, tá? Depois, a partinha de baixo aqui, da boquinha aberta e aqui, tá bom? Então, você encaixou. Cuidado para o olho não ficar muito para lá ou para cá, por isso esse X aqui no meio, tá bom? Depois, essa parte aqui da face dele, ó, aí só, ó, como que junta aqui, ó, no meio aqui, ó, tá? Assim. Aí você vai fazer aqui, ó, tem o corpinho dele aqui, a gente pode fazer algo assim, ó, uma linha no corpinho, Aqui tem o joelho, aqui tem essa parte aqui, né? A linha aqui bem no meio, e aqui onde tá esse pezinho dele, uma linha assim, ó... Aqui esse joelho dessa perninha, desce aqui, e onde tá esse pezinho aqui, outra circunferência aqui, tá bom? Aqui a gente tem o ombro, vem até aqui, ó, o cotovelo, e aqui, aí aqui nós temos outra bola da mão, Aqui nós temos a outra mão dele, que tem outra bola, e aí aqui tem outro bracinho dele, tá bom? Essa forma de fazer as linhas assim no meio do corpo é para ajudar, para poder fazer o desenho dele, tá? Depois é só vir encaixando as partes que tem o desenho do Mickey, ó, aí aqui no meio, ó, tá? Os dedinhos dele, né? É que faz direitinho essa parte, ó, aí você vai encaixando, e aqui o rabinho do Mickey, aqui, e sai ali, tá? Então é isso, pessoal. Primeiro você tira as medidas, você encaixa o desenho, para o desenho ficar enquadrado, para o desenho ficar certinho, ficar bem caprichado, tá? Um grande abraço para vocês, e até o próximo vídeo de desenhos animados. Tchau, tchau, galera! Um abraço!